Música Basílica Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Nossa saudação fraterna a você que com o seu grupo, sua Romaria, sua família Se encontra aqui no Santuário Nacional Mas também a você que nos acompanha através desta transmissão Juntos nós formamos esta bonita Assembleia orante Que quer participar do Banquete do Reino Nós rezamos a liturgia do 28º domingo do Tempo Comum Diversas são as nossas intenções e motivações Rezamos por todas as preces e intenções que foram deixadas aqui no Santuário Nacional Mas rezamos também por todos aqueles que fazem parte da família dos devotos Rezamos pela saúde de Lúcia dos Santos Dores Rezamos também pelos fiéis falecidos Emília Mendes dos Santos, um ano de falecimento Rezamos com as Romarias dos diversos estados Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais E hoje de maneira especial rezamos com a Romaria Nacional do Rosário Por todos aqueles e aquelas que se dedicam a oração do Santo Rosário Acolhemos de maneira especial e fraterna a congregação das apóstolas do Sagrado Coração de Jesus E também os palotinos Acolhemos a todo o povo de Deus O convite que o Senhor nos faz é decisivo E não podemos deixá-lo passar despercebido Deus convidou Israel para o encontro com Ele Para a chegada dos tempos messiânicos O Senhor nos convida agora a participar deste banquete De fé, de união, para aproximarmos do reino Hoje de maneira especial celebramos o dia do professor E queremos saudar a todos os educadores, educadoras Aqueles que com empenho e dedicação Se desdobram pela formação e educação De muitos de nossas crianças e jovens do nosso Brasil Rezamos na intenção de todos os professores Estamos na casa da mãe Fiquemos todos em pé E chemos nossa celebração cantando Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos, participar Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos, participar Somos povo escolhido Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos, participar Agora é tempo de ser igreja Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos, participar Somos povo em missão Já é tempo de partir É o Senhor que nos enviar É o Senhor que nos enviar Em seu nome Que nos enviaria servir Agora é tempo de ser igreja Agora é tempo de ser igreja Caminhar juntos, participar Hoje nós temos a presença de diversos concelebrantes Nós preside a nossa celebração Missionário Redentorista Padre Dalbó Nós temos também a presença De outros concelebrantes Que vão se apresentar Dizendo o nome E do lugar De onde vieram Padre Reginaldo Paróquia Nossa Senhora de Lourdes Da cidade de Poá São Paulo Padre Paulo Roberto Da cidade de Camaçari Diocese de Camaçari Na Bahia Padre José Roberto Do Seminário Palotino Em Curitiba Padre José Ronaldo Seminário também De Curitiba Acolhemos Aos concelebrantes Ao presidente As religiosas Os religiosos Com a calorosa salva de palmas Bem-vindos Bem-vindas ao Santuário Nacional Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Senhor se levar-lhes em conta As nossas faltas Quem poderá subsistir Mas em vós Encontra-se o perdão Deus de Israel Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que o Pai Vos acolha Como filhos E filhas Muito amados Na graça E na paz De nosso Senhor Jesus Cristo E na comunhão Do Espírito Santo Bendito seja Deus Que nos reuniu Com o amor de Cristo Ó Pai Vimos pedir Vossa misericórdia Vosso Filho Nos amou De modo incondicional Para nos salvar Por Cristo Vosso Filho Amado Pedimos Vosso perdão E vossa paz Senhor Que sois a plenitude Da verdade E da graça Tente piedade De nós Piedade Biedade Piedade Piedade De nós Piedade Piedade, piedade de nós Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer Tende piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo Tende piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus, Pai, fonte de vida, de amor, de misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e um dia Nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus nos altos céus Paz na terra, seus amados Glória a Deus nos altos céus E paz aos seus amém Glória a Deus nos altos céus E paz aos seus amém Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, bem dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Senhor nosso Jesus Cristo Onigênito do Pai Vós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor O Espírito Divino De Deus Pai do Esplendor Vós que estáis junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendem nosso clamor Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus amém 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 Oremos Rezando por cada um de nós Por todas as nossas necessidades espirituais, materiais Rezando hoje também Pelos professores e professoras Rezando também pelas carmelitas Aos carmelitas Lembramos hoje Santa Teresa de Ávila Reformadora do Carmelo Lembrando também do Carmelo Aqui de Aparecida Ó Deus Sempre nos preceda e acompanha a vossa graça Para que sejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Ouvir o Senhor Escutemos a Palavra E recordemos nosso batismo Para vivermos dignamente Nossa vocação cristã Acolhendo o convite do Senhor Para o banquete do reino Ouçamos Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor dos Exércitos dará neste monte Para todos os povos Um banquete de ricas iguarias Regado com vinho puro Servido de pratos deliciosos E dos mais finos vinhos Ele removerá neste monte A ponta da cadeia que ligava todos os povos A teia em que tinha envolvido todas as nações O Senhor Deus eliminará para sempre a morte E enxugará as lágrimas de todas as faces E acabará com a desonra do seu povo em toda a terra O Senhor o disse Naquele dia se dirá Este é o nosso Deus Esperamos nele Até que nos salvou Este é o Senhor Nele temos confiado Vamos alegrar-nos E exultar por nos ter salvo E a mão do Senhor Repousará sobre este monte Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Na casa do Senhor Habitarei eternamente O Senhor é o pastor O Senhor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes Me encaminha E restaura E restaura as minhas forças Na casa do Senhor Na casa do Senhor Habitarei eternamente Preparais a minha frente Preparais a minha frente Preparais a minha frente Uma mesa Bem à vista do inimigo E com óleo Vós ungis minha cabeça O meu cálice transborda Na casa do Senhor Habitarei eternamente Felicidade e todo o bem Hão de seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor Habitarei pelos tempos infinitos Na casa do Senhor Habitarei eternamente Leitura da Carta de São Paulo Aos Filipenses Irmãos Sei viver na miséria E sei viver na abundância Eu aprendi o segredo De viver em toda e qualquer situação Estando farto Ou passando fome Tendo de sobra Ou sofrendo necessidade Tudo posso Naquele que me dá força No entanto Fizestes bem Em compartilhar As minhas dificuldades O meu Deus Proverá esplendidamente Com sua riqueza A todas as vossas necessidades Em Cristo Jesus Ao nosso Deus e Pai A glória pelos séculos dos séculos Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Que o Pai do Senhor Jesus Cristo Nos deu saber do Espírito E assim conheçamos a esperança A qual nos chamou como herança Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas Aos sumos sacerdotes E aos anciãos do povo Dizendo O reino dos céus É como a história do rei Que preparou a festa de casamento Do seu filho E mandou os seus empregados Para chamar os convidados Para a festa Mas eles não quiseram ir O rei mandou outros empregados Dizendo Dizei aos convidados Já preparei o banquete Os bois E os animais cevados Já foram abatidos E tudo está pronto Vinde para a festa Mas os convidados Não deram a menor atenção Um foi para o seu campo O outro para seus negócios Outros agarraram os empregados Bateram neles E os mataram O rei ficou indignado E mandou suas tropas Para matar aqueles assassinos E incendiar as cidades deles Em seguida o rei Disse aos empregados A festa do casamento Está pronta Mas os convidados Não foram dignos dela Portanto Ide às encruzilhadas Dos caminhos E convidai para a festa Todos que encontrardes Então os empregados Saíram pelos caminhos E reuniram todos Que estavam Maus e bons E a sala da festa Ficou cheia De convidados Quando o rei Entrou para ver Os convidados Observou aí Um homem Que não estava usando Traje de festa E perguntou-lhe Amigo Como entrastes aqui Sem o traje de festa? Mas o homem Nada respondeu Então o rei Disse aos que serviam Arrancai Os pés E as mãos Deste homem E jogai-o Fora Na escuridão Aí haverá Choro E ranger De dentes Porque muitos São os chamados Poucos São os escolhidos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muitos são chamados Poucos Os escolhidos Encimados com Frade Irmão André Encimados Com celebrantes Ministros Ordinados Com a Eucarística Ministros da palavra Coroinhas Acólitos Aqui presentes também Encimados O povo de Deus Vindos De tantos E tantos Lugares Aqui estamos Na casa De Maria Mãe de Jesus E Nossa Mãe Estamos reunidos Neste momento Agora das 10 horas A missa Para o grande Banquete Onde todos 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 São convidados Como diz o Papa Francisco Ninguém deve ficar fora Acredito que todos Devem estar com os trajes Necessários Para participar Desse banquete Se alimentar Da palavra De Deus Se alimentar Da Eucaristia Se alimentar Também da presença Do outro Onde Jesus Se faz presente Ressuscitado Como o Evangelho Nos diz Onde dois O mais Estiverem reunidos Aí estou eu No meio deles Aqui nós formamos A grande Assembleia Temos crianças Jovens Adultos Religiosos Religiosas Então nós formamos Só está faltando Papa e Bispo Não é verdade? Mas o resto Todo mais Está aqui presente Né? E diversos ministérios Que são exercidos Dentro desta Celebração Nós Nos alimentamos De modo especial Da palavra De Deus A palavra Ela tem uma força Muito grande Para o positivo Ou para o negativo Quando alguém Nos fala Uma palavra Boa Aquilo nos eleva Nos promove Né? Nos alegra Mas se alguém Nos fala Uma palavra Ruim Aquilo nos Rebaixa Nos diminui Então a palavra Humana Tem tanta força Imagine A palavra De Deus Né? Ela sempre É positiva Ela sempre Traz para nós Coisas boas Então essa palavra De Deus Escutada Meditada Refletida Vivenciada Vai transformando A nossa vida É a força Da palavra De Deus Então devemos Buscar sempre Esse alimento Aí podemos alimentar Onde quer que nós Estejamos Não somente Dentro da missa Né? Mas em nossas Casas Em nossos grupos De oração Grupos de reflexão Da palavra Então sempre nós Podemos estar em contato Com essa palavra E sempre a palavra Traz para nós Uma mensagem Um ensinamento Nós sabemos Que a Bíblia É a história De um povo Que quis caminhar Com Deus Mas nem sempre Essa história Do povo de Deus Foi de fidelidade A aliança Com Deus Muitas vezes O povo de Israel Quebrou Essa aliança Nós vemos A primeira leitura Do profeta Isaías O profeta Era aqueles Que se tornavam Como que a boca De Deus O pensamento De Deus E o coração De Deus Que orientava O povo Para não se desviar Da aliança Para não se desviar Do verdadeiro caminho Porque Deus Porque Deus escolheu Abraão E todo o povo Para ser uma luz Para todos Os outros povos Por isso Isaías Fala Nesse monte Se reunirão Todas as nações Para um grande Banquete De finas Iguarias Finos Vinhos Aqui será Só de alegria E de festa Então quando Isaías Diz ao monte Quer dizer O mundo inteiro É chamado Para ser Pessoas O povo De Deus Para participar Dessa vida De Deus Mas sabemos Que muitas vezes O povo de Israel Também se fechou Em si mesmo Se não se abriu As outros povos É sempre Aquele egoísmo Aquele prepotência Orgulho A ganância Que está dentro Do coração humano Então o profeta Sempre alertava O povo de Deus Sejamos fiéis Aquela aliança Que nós recebemos Nós também Como cristãos Entramos dentro De uma nova aliança De Jesus Através do batismo Nós fomos marcados Em nossa testa Com o olho santo O sacerdote Disse para nós Naquele dia Você é um outro sacerdote Você é profeta E você é rei Então nós recebemos Também Uma missão De fazer parte Desse novo povo De Deus Para realmente Fazer acontecer Esse reino De Deus A grande pregação De Jesus Foi essa Todos nós Somos filhos Do mesmo pai E por isso Irmãos Um dos outros Claro que nós Temos dificuldades Uns com os outros Porque nós somos Diferentes Mas Nós somos Criados A imagem Semelhança De Deus De Deus Deus está impresso Em cada um De nós Mesmo que nós Tenhamos os nossos Defeitos Nossas dificuldades Mas nós Fomos criados A imagem Semelhança De Deus E essa Santíssima Trindade Habita em nós O pai E o filho E o Espírito Santo Então esse é o respeito Profundo Que nós devemos ter Com a pessoa Do outro De um modo especial Aqueles que as vezes Mais precisam De nós Principalmente Das duas pontas Da nossa vida A criança Que é Assim Tem necessidades Especiais Também A pessoa idosa O cuidado Que devemos ter Com a criança E com o idoso É claro Que todos nós Na verdade Esse é o respeito Profundo Que devemos ter De uns para com os outros Por isso Que quando nós Ofendemos alguém Fala desculpe Perdão Então a gente Sempre recomeçar A gente se reconciliar Para que a gente Possa realmente Andar nos caminhos Que Jesus Propôs para nós Então o grande Projeto de Jesus É esta Que formemos Essa grande família Espalhado sim Por todos os lugares Porém Formando uma só família Como igreja Que somos Pelo batismo Então recebemos A missão De fazer do mundo O lugar Onde exista A fraternidade Onde exista Realmente A verdadeira paz Onde existe De fato A verdadeira Solidariedade A verdadeira Partilha Dos bens Materiais Espirituais Que exista A compaixão Pelo outro Pela dor Do outro Pela necessidade Do outro Que exista Também o perdão Que a gente Que a gente Como Jesus Nos perdoou Como Deus Nos perdoa Que nós Saibamos Também perdoar Nem sempre É fácil Perdoar A gente Aqui no santuário Quanto que nós Atendemos De confissões Então às vezes Nós vemos As dificuldades Que as pessoas Têm Para perdoar Aqueles que foram Ofendidos Profundamente Foram prejudicados Muitas vezes Profundamente Mas Jesus No alto Da cruz Se voltava Para aqueles Que o matavam E dizia Pai Perdoai-lhes Porque eles Não sabem O que fazem Então o perdão Não é uma coisa Humana não O perdão É coisa divina Então só nós Conseguimos Perdoar Com a força De Deus Com muita oração Para que a gente Possa realmente Ter o coração Segundo o coração Da medida De Jesus Uma vez Num retiro Com o Dom Angélico Sandulo Ele dizia assim Eu tenho lá Na minha casa Um quadro grande Do sagrado coração De Jesus E antes de eu dormir Todas as noites Eu chego perto Daquele quadro Coração de Jesus E digo para ele Jesus Vamos trocar O coração Eu dou o meu E o Senhor Para o Senhor E o Senhor Dá o seu Para mim Desculpe Da troca Porque meu coração Quase que não vale nada Na verdade Mas quero que eu tenha O seu coração Por isso que nós Devemos rezar sempre Jesus Manso e humilde De coração Fazei o meu coração Semelhante ao vosso Deus espera de cada um Para que nós Tenhamos aquele tamanho Que Ele espera De cada um de nós Que nós Que nós sejamos então Revestidos Dessa palavra De Deus Para que Deus Esteja Em tudo E em todos Também Que Nossa Senhora A mãe Toda revestida Da palavra de Deus Que ela como mãe Que quer ser O bem dos seus filhos E quer que nós Queiramos Bem o filho dela Jesus Cristo Que ela olhe por nós Com carinho Com amor E olhando para nós Possa dizer Esses são de fato Meus filhos amados Estas são de fato As minhas filhas Amadas Então sejamos Contentes Sejamos alegres Por pertencermos A Deus Por pertencermos Também A Maria Que é a mãe de Jesus A nossa mãe também Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Como no dia Do nosso batismo Profecemos A nossa fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Ao Deus da vida Ergamos nossa voz Em prece E na certeza De seu auxílio Misericordioso Passamos Nossas súplicas A cada prece Nós responderemos Pai Santo Ouvir vosso povo Pai Santo Ouvir vosso povo Favorecei com vossa igreja Confavorecei com vossa graça A vossa igreja E dai-lhe a vossa luz divina No anúncio do evangelho Pai Santo Pai Santo Ouvir vosso povo Olhai com bondade Para nossas comunidades E que elas sejam Acolhedoras E fiéis Na fraternidade E solidariedade Pai Santo Ouvir vosso povo Confirmai Confirmai vosso povo Na escuta da palavra E no esforço Para vivê-la Nas relações solidárias E fraternas Pai Santo Ouvir vosso povo Guardai em vosso coração divino Todos os que trabalham A favor da vida E no acolhimento Dos mais abandonados E sofredores Pai Santo Ouvir vosso povo Nós vos agradecemos Pela alegria Da realização do sínodo E também pela certeza De vossa presença amorosa Junto de vosso povo Pai Santo Ouvi vosso povo Lembremos mais uma vez Os nossos professores E professoras Que tem essa missão Tão grande Educadores As nossas crianças Nossos jovens Para que não desanimem Nessa sua missão Rezemos ao Senhor Pai Santo Ouvi vosso povo Favorecei-nos Senhor Deus e Pai Com a vossa misericórdia Em cada dia de nossa vida E assim possamos Vos servir Nos irmãos e irmãs Por Cristo Nosso Senhor Amém Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer Queremos colocar Sob o altar do Senhor O pão O vinho A vida Nossa vocação Nossa gratidão De convidados A participar Deste banquete Você que está aqui No Santuário Nacional Faça o seu ofertório Aproximando-se Ao longo dos corredores Desde já O nosso muito obrigado Deus lhes pague Você aí de casa Faça parte Da família dos devotos Cantemos Enquanto nós fazemos O nosso Ofertório Dezenove Do folheto Nas tuas mãos Ó Pai do céu Todo o universo Frágil canoa Navega Tem equilíbrio Segurança Espaço E tempo E a humanidade Que vem Desfrutar O vinho E o pão Que nós Trazemos Falando o amor De quem Constrói A vida Vem sustentar Ó Pai Teu reino Que a tua voz No mundo inteiro Seja ouvida O vinho E o pão Que nós Trazemos Orar irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo poderoso Receba O Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda A santa igreja Acolhei Ó Pai Com essas oferendas As preces Dos vossos fiéis Para que o nosso Culto filial Nos leve A glória E do céu Por Cristo Nosso Senhor Amém Senhor e seja convosco Ele está No meio De nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Em vós Vivemos Nos movemos E somos E ainda Peregrinos Neste mundo Não só Recebemos Todos os dias As provas De vosso amor De Pai Mas também Possuímos Já agora A garantia Da vida Futura Possuindo As premissas Do Espírito Por quem Ressuscitasse Jesus Dentre os mortos Esperamos Gozar Também Um dia A plenitude Da Pásco Eterna Por essa razão Com os anjos Com todos os santos Entoamos Um cântico novo Para proclamar Vossa bondade Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus Do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois Santo e fonte De toda a santidade Santificai Pois é as oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afine que se torne Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Senhor nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição De vosso filho Nós oferecemos Ao pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos Estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós O suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Lembrai-vos Pai da vossa igreja Que se faz presente O ano inteiro Que é aquece a caridade Com o Papa Francisco Com o nosso bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Pai da vossa igreja Lembrai-vos Lembrai-vos Também dos nossos Irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ao farão E dos vossos Filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós Dá-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os santos Apóstolos E todos Que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos E agora Ofereçamos A Deus Pai Jesus Aqui presente No pão No vinho Consagrados Alimento Para nossa vida De fé Esperança E caridade Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Filhos do mesmo Pai, irmãos uns dos outros, assim queremos rezar com fé e confiança a oração da fraternidade, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezando pela paz, a paz que só Jesus pode realmente dar para nós e para o nosso mundo. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vossos sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz dos senhores sejam sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas usei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão, você que se encontra aqui no Santuário Nacional, aproxime-se ao longo dos corredores dos ministros, comungue na frente do ministro e em seguida dê lugar ao seu irmão, para que ele também possa fazer a sua comunhão. Você que está em casa, nos acompanha, faça a sua comunhão espiritual, alimente-se dessa liturgia e das palavras de Cristo Jesus. Enquanto nós comungamos, nós fazemos o nosso canto. Amém. 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 Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dEle eu vou e pra sempre o Seu nome eu honrarei. Seu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em Suas mãos. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Com alegria e esperança, caminhando eu vou. Minha vida está sempre em Suas mãos. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Na casa do Senhor, eu irei habitar. Este canto para sempre, este canto para sempre irei cantar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ó Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós estamos vivenciando o terceiro ano vocacional nacional. Queremos rezar pelas vocações. Pedindo a Deus que inspire a sua igreja boas e santas vocações. Rezemos. Senhor da Mestre, que chamastes os apóstolos a vos seguirdes. Continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de vossos jovens. Daí coragem às pessoas convidadas. Daí força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Cantemos pedindo boas e santas vocações à Igreja de Cristo. Abanhoso Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa Mestre. Pois a messe é grande, Senhor E os operários são poucos Enviai, Senhor Muitos operários Para vossa messe Pois a messe é grande, Senhor E os operários são poucos Oremos Ó Pai, nós os pedimos humildemente Que alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo Possamos participar da nossa vida Por Cristo nosso Senhor Amém Esse é o momento da nossa consagração a Nossa Senhora Queremos nos consagrar a Jesus Pelas mãos de Maria Renovar o nosso batismo E o nosso compromisso cristão de fé Nos ajuda a rezar O Padre Palotino Juntamente aos seus formandos Rezamos com esta congregação Pedindo também vocações E a consagração do povo de Deus Rezamos Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mais cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que, depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha incomparável Vós que o Cristo crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amém Amém O Senhor e seja convosco Ele está no meio de nós Confirmai, ó Deus, os corações dos vossos filhos e filhas E fortalecei-os com vossa graça Para que sejam fiéis na oração E sinceros no amor fraterno Por Cristo nosso Senhor Amém Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Nossa Mãe, Rainha, Padre do Brasil Por intercessão de Santa Teresa de Ávila Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo O Deus sobre vós O vosso que permaneça para sempre Amém O Senhor seja a vossa alegria e vossa paz E de paz O Senhor vos acompanhe Graças a Deus Agora bem bonito, bem vibrante Com a mão lá no alto Quem está feliz, diga eu Viva a Senhora Aparecida Viva a Rainha e Padroeira do Brasil Palmas a Nossa Senhora Viva Jesus Cristo Palmas ao Redentor Meu irmão, minha irmã O Santuário Nacional agradece a todos os professores Educadores, educadores, pedagogos Coordenadores e diretores Que com empenho e carinho Se desdobram em favor da educação E da formação do povo de Deus Nosso muito obrigado Uma salva de palmas a todos os professores Você aí de casa que rezou conosco Muito obrigado Deus lhe parque Nosso cântico final Maria o Magnífico cantou E com ela também nós vamos cantar Pão e viva é o brado de um Brasil Que de norte a sul se uniu Para o Cristo celebrar Aparecida é a mãe do pescador É a mãe do Salvador É a mãe de todos nós Aparecida é a mãe do pescador É a mãe do Salvador É a mãe de todos nós Maria o Magnífico cantou Maria o Magnífico cantou Obrigado.